Salve galerinha do Jogos e Programação, vamos continuar aqui com o Arduino, vamos estar fazendo um timer com displays de 7 segmentos. Aqui a ligação deles é bem simples, a gente liga os primeiros 7 pinos nos 7 pinos dos displays e a gente vai só multiplexando aqui com o pino 8, 9, 10 e 11. O pino 7 vai nesses dois LEDs do centro e o 12 vai aqui neste buzzer, nosso falantinho. Aqui o 14 e o 15 a gente vai ligar, que aumenta e diminui os minutos. Vamos começar aqui declarando uma variável, chamar ela de minutos e vai ser os minutos iniciais, um minuto que a pessoa vai estar programando aí. Vamos criar também uma variável chamada timer, que vai ser o total, vão ser os minutos vezes 60, 60 segundos vai dar um minuto. Vamos criar uma função chamada decoder, vai receber um parâmetro de tipo inteiro e no void setup a gente vai estar preparando os pinos como saída, de 0 até 12, quanto for menor que 13. pin-mode e output. No void loop a gente vai estar chamando a nossa função decoder o tempo todo. Vamos criar ela aqui embaixo, colocar uma variável chamada total e vamos estar enviando como parâmetro o próprio tempo ali, o timer que a gente preparou lá em cima. O que vai fazer essa função? Ela vai converter os valores para cada dígito do display. Vamos criar um vetor de quatro posições, são quatro displays. A primeira posição vai ser da milhar, a gente vai converter o total dividido por 60 e vamos dividir por 10, que é para poder a gente pegar somente um dígito, que vai ser o primeiro ali, o mais significativo. Vamos guardar na posição zero do vetor. Embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai remover a dezena, né? Vai ser o total dividido por 60 menos a dezena vezes 10. Se for um 12, por exemplo, a gente vai remover o 10, vamos ficar com 2. Aqui vamos chamar de centena. Não é bem centenas e milhar não, porque é valor de relógio, né? Mas tudo bem. Embaixo aqui a gente vai pegar o total dividido por 60, o que sobrar a gente divide por 10. Vão ser as dezenas, né? Se a gente tiver aí 1 minuto e 12 segundos, a gente vai eliminar 1 minuto e vamos ficar com os 12 segundos. Dividido por 10 vai ficar somente o número 1, que vai ser a dezena. Vamos guardar ali na posição 3 do vetor, né? Que é o número 2. Embaixo a gente vai fazer a mesma coisa para a unidade. O que sobrar, a gente vai remover a dezena. Se for um 12, a gente vai remover o 1, vamos ficar com o 2, né? Vai ser as unidades. Vamos guardar ali na última posição do vetor, na posição 3. Ok? Embaixo a gente vai criar uma pinha que vai fazer a separação dos segmentos do nosso display. Uma matriz de 10 por 7. 10 vai ser o número de 0 a 9. E 7 vão ser os 7 segmentos do nosso display. E aí colar aqui as posições da nossa matriz. separar aqui, né? De 0 até 9. Vou fazer um desenho aqui dela para a gente poder se guiar. A do meio ali é a G, né? Letra G. Vou colocar aqui A, B, C, D, E, F e G. Nossa colinha. E o sistema é bem simples, né? O 0, por exemplo, são todos os LEDs acesos, menos a letra G, né? Para formar o 0. Então, eu vou colocar aqui o G como 0. O número 1 é só o B e o C. Os demais são todos como 0. O número 2 é o A, B, E e D. E a letra G. Os demais são como 0. Na verdade, é só o F e o C como 0. Aqui, o número 3 também é facinho, né? É o A, o B, o C, o D e o G. Os outros dois são 0. E assim por diante. Eu vou colar aqui para ir mais rápido. Acho que já deu para entender. O número 9, por exemplo, aqui, ó. Eu só preciso remover a letra E. E a gente obtém aí o 9, né? O dígito 9. Já é joia, né? Bem simples. Agora, vamos estar distribuindo esses 1 e 0 aí para poder acender ou apagar o nosso display. Para isso, a gente vai criar dois laços for. O primeiro aqui vai ser o display, né? DSP. Começa com 0. Enquanto for menor que 4, são 4 dígitos. DSP mais mais. Embaixo vai ser os segmentos, né? Vão ser 7. Então, começa com 0. Quanto for menor que 7, né? De 0 a 6. Segue mais mais. Ok? Vou fechar aqui as chavinhas. A gente vai estar só atribuindo a variável segmento. Vai estar contando de 0 até 6. E vai estar acendendo ou não os pinos do Arduino. Quanto for menor que 7, né? Beleza. Qual vai ser o estado, né? O estado vai ser o que tem dentro da matriz. Se for 1, vai acender. Se for 0, vai apagar. Então, a gente coloca aqui a nossa matriz, digit. A primeira posição vão ser os 10 números. Então, a gente vai retirar aqui desse cálculo que vai vir. Então, vai ser D, que é o nosso vetor, que a gente vai colocar aqui dentro, qual o display que a gente quer que acenda. Então, vou colocar a variável DSP. A outra posição da nossa matriz é a de valor 7, né? Onde vai estar os segmentos. Se vai estar os segmentos, de 0 a 6, a gente coloca a variável SEG. Bacana? Agora é o seguinte. Os pinos de cima vão estar acesos com 1 e os de baixo vão ter que estar com 0, né? Todo aparelho eletrônico precisa receber positivo e negativo para poder funcionar. Com os displays é a mesma coisa. Então, vamos estar fazendo isso aqui embaixo. Ainda no nosso FOR, né? No DSP, que são 4 dígitos. Quando for o primeiro dígito, o dígito 0, que é aquela exclamação ali, a gente vai estar apagando o último display, né? Vamos estar acendendo o primeiro e o anterior a gente vai estar apagando. Lembrando que é 1, o display fica apagado. Lá em cima, 1 ele fica aceso. Aqui embaixo, 1 ele fica apagado. Então, quando eu acender esse display, eu vou apagar este, que é o último. Quando eu acender esse, eu vou apagar esse, que é o anterior. Quando eu acender esse, eu vou apagar esse e assim por diante. Dessa forma, eu vou manter somente um display aceso. É um fator crucial aí para a multiplexação, né? É 1 por vez. Jóia! Agora, se o DSP não for 0, se não for o primeiro display, a gente vai estar sempre apagando o anterior. Vai ser o DSP mais 7. Ok? Quando o DSP for 1, mais 7 vai ser o pino 8. Esse pino aqui. Esse aqui é o 11, né? Então, quando for 2, vai apagar o 9. Quando for 3, vai apagar o 10. E assim por diante. Beleza! Agora que a gente apagou, a gente tem que acender, né? A gente vai acender somente o 1. Vou colocar aqui, digital write. Vamos acender o pino 8, mais o que tem em DSP, né? Se for 0, vai ser o 8 mesmo. Se for 1, vai ser o 9. Se for 2, vai ser o 10. E assim por diante. Então, esse aqui eu vou colocar como comentário. Acende o display. Vamos colocar também um delay de 50 milissegundos. Para controlar aí a velocidade da multiplexação, né? Ele vai manter ele aceso por um tempo. Para a gente poder estar enxergando aí o LED do display aceso. Belezinha? Vou colocar um ponto e vírgula aqui que eu esqueci. Joia, joia. Vamos fazer um teste. Essa velocidade pode mudar no Arduino, né? O simulador aqui é um pouco lento. Então, belezinha? Está aí o nosso minuto sendo exibido. Ele fica piscando, né? Por causa da simulação, que não é muito boa. Vou mudar os valores aqui para 21, para ver se ele divide certinho. Joia, joia. Beleza? Nossa função está funcionando direitinho. Então, vamos esconder ela. Agora, a gente vai estar adicionando o timer, o valor para o timer. E ele vai estar contando para frente, né? Timer mais mais. Belezinha aí, ó. Só que está um pouco rápido, né? É só para teste. Vamos colocar o timer menos menos. Ele vai estar contando de trás para frente. Joia, joia. Agora, vamos arrumar para contar de segundos e segundos. Vai ser bem simples. A gente cria um laço for. Cria uma variável chamada CLK, que é o clock, né? Começa com zero, quanto for menor que 5, CLK mais mais. Ele vai estar chamando a função decoder a cada cinco passos. Vou colocar o timer aqui embaixo. Primeiro ele vai exibir, depois ele vai retirar. Bom, e funciona o seguinte. O delay lá dentro é de 50 milissegundos. A gente tem quatro dígitos. Então, vai ser 50 vezes 4, né? Vai dar aqui 200. Aí, a gente multiplica pelo 5. E vai dar mil milissegundos. Mil milissegundos é igual a um segundo. Vou colocar aqui como comentário. Beleza. Então, vamos testar aí. Beleza. Está contando aqui direitinho. Bem simples, né? Vamos estar acionando os botões que vão estar somando e subtraindo os minutos, né? Às vezes, a pessoa quer usar um timer aí. A gente pode estar controlando o número de minutos em que o nosso timer vai estar acionando. Eu defini dois botões. BT zero igual a 14. BT igual a 15. E o buzzer no pino 12. Belezinha. Buzzer. Que diminui os minutos e que aumenta os minutos. Criar também uma variável chamada KY. Vai ser a trava dos botões, né? Para a gente segurar o botão e ele não disparar. Timer aqui é o tempo total. E vamos estar configurando aqui os pinos de entrada, que vão ser os botões. Vou colocá-los como input pull up. Vai ser do pino 14 até o pino 15, né? Enquanto for menor que 16. Beleza? Vamos criar o sisteminha dos botões aqui dentro do last form. Vai ser o seguinte. Se eu pressionar o botão zero e o KY for falso, né? Ninguém está pressionando nenhum botão. O nosso timer vai estar perdendo 60. Vai estar perdendo um minuto. Então, vou colocar aqui como comentário. Tira um minuto. A mesma coisa para o botão 1. Se eu pressionar ele e ninguém estiver pressionando nada ainda, o nosso timer vai estar ganhando 60, né? Vamos estar aumentando aí um minuto. Aqui embaixo o nosso sisteminha é conhecido. Se nenhum dos botões estiverem sendo pressionados, o nosso KY vai ser igual a zero, né? Eu vou poder apertar aí outro botão. Se não, se estiver sendo pressionado algum desses botões, a nossa trava não vai deixar os valores mudarem, né? Então, você só vai poder mudar o valor apertando e soltando. Aqui é BT de maiúsculo. E vamos fazer um teste aí. Está aí os nossos valores. Aqui eu vou aumentar. E aqui eu vou diminuir. Já é, já é. Só que se eu diminuir abaixo de zero, ele vai estar recebendo valores negativos, né? E vai ficar tudo doidão aqui. Para isso não acontecer, a gente vai criar um sisteminha aqui. Bem simples, né? Se o timer for menor que zero, então, o timer vai ser igual a zero. Então, ele nunca vai ser menor que zero. Beleza? Também, quando zerar, eu vou querer fazer o som, exibir o som no buzzer, um somzinho qualquer aqui. Vou colocar 200 por 300, né? Que é a frequência dele. Dizendo que acabou o tempo. Deixa eu mudar o valor aqui para 5. E vamos fazer um teste. É, joia. Nosso 5 minutos aí. Eu vou diminuir. Quando chegar a zero. Quando chegar a zero. Belezinha. O nosso sinal aí dispara. Agora, vamos estar acendendo esses LEDs do meio aqui, né? Que estão no pino 7. Fazer eles piscar. Para isso, a gente vai utilizar aquele nosso sisteminha conhecido. Eu vou usar o digital write. Vamos acionar aí o pino 7. 1 ele acende, 0 ele apaga, né? Então, vai ser o seguinte. A gente vai estar lendo o mesmo pino para ver se o LED está aceso. Se o LED estiver aceso, a gente vai inverter e ele vai apagar. Ok? O digital write vai ver 1. Vai acender. Quando for 1, ele vai inverter. Vai ver o zero e vai apagar. Belezinha? Vamos fazer um teste. Aí, o nosso LED acendendo e apagando. Né? Nosso tempo apontando aí. Segundo em segundo. Vamos controlar aqui com o botãozinho aumento. Os minutos. E aqui eu diminuo os minutos. Já é, já é? Vou deixar o tempo passar aí. Para ver o alarme. Pode ser alarme. Pode ser acionar um relê. Ligar uma lâmpada. Alguma coisa aí que a pessoa quiser. É isso aí. Espero que a pessoa tenha gostado. Entendido aí. Quem gostou, dá um like. Inscreva-se no canal. Valeu, galera. Até mais. Inscreva-se no canal.